Música Maravilha! Tudo bem, meu querido. Que prazer estar recebendo você aqui, Herculano. Nossa, gente, olha, pra quem não sabe, Herculano é essa pessoa maravilhosa. Herculano Celestino, na verdade é um aposentado artesão, artesão... A gente não pode dizer um artesão aposentado, é eternamente um artesão, mas aposentado. O que você fazia antes? Eu era professor. Professor. Professor de arte. Durante muitos anos... Muitos anos, eu me aposentei pelo Luiz Seu Piauí. Esse pífano que entrou na tua vida, entrou de que forma? Porque a gente lembra dele em Caruaru. Muito bem. Não é isso? Conta um pouco da história dos pífanos. Então é o seguinte, os pífanos que entrou na minha vida é pela seguinte maneira. Nos anos 70, eu nasci ali perto do Mercado do Mafoá. Sim. Mercado do Mafoá. E tinha um senhor, que era chamado o seu Francisco Nonato. Ele era de união, cego, tocava um pifzinho de taboca e trazia um filho dele. O filho dele vinha puxando ele pelo pif, um saco e um pandeiro dentro do pif e um tamburete. Chegava no mercado, sentava e começava a tocar. E eu, pequeno, via aquele som, saia observando. Impressionante, né? Aí eu digo, rapaz, que coisa linda. Ele tirava os agudos e tirava o grave. E aquilo me chamou, passou. Passou. E aí eu fiquei e tal. Ficou com aquilo na memória. E aí eu digo, rapaz, eu vou fazer. Vou tocar pif. Aí comecei a fazer um pif. Não deu certo. Aí o cara foi e me deu um de presente de bambu. De taboca. Aí eu comecei a estudar o taboca. Aí passei para a PVC. Hoje estou fazendo alumínio. Nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar todos. Mas vale lembrar que... Você tem mais ou menos ideia? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha mais ou menos 16 anos. Você já imaginou o que a mente de uma criança ou de um adolescente é capaz de guardar, né? Exatamente. E aí ficou na tua memória uma cena muito interessante que você colocou na tua mente. Eu vou fazer. Na tua família são muitos, vários, tem algum artesão? Ou é só você? Não, só eu. Que coisa interessante, né? Uma coisa enviada de Deus. Nossa. E assim, além de ser um professor de arte, Você acabou se dedicando. E hoje, os pífanos que você faz, eles vão para onde? Os pífanos que eu fabrico estão na minha casa. E quem quiser depois comprar é só entrar no endereço. Já vendeu para alguém de fora? Ou ainda não tiveram a oportunidade de ver? Não, ainda não tiveram a oportunidade de ver. Nossa. Quanto tempo fazendo? Fabricando e guardando. Fabricando e um dia Deus mostrará. Deus mostrará. Deus está mostrando. Exatamente. Chegou a época. E deixa eu te perguntar outra coisa. No caso deles, tem mais ou menos quantos em casa? Ah, são muitos pífanos. É mesmo? E quantos anos fazendo? Eu participei. Não, muitos anos. Eu participei. Foi de 2007 que eu comecei a fazer os pífanos. Fazer os pífanos, tocando e tal, 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 tal. E aí veio indo, veio indo e eu guardando, guardando. Um dia Deus vai mostrar e aí chegou a época. Hoje, hein? Olha Deus mostrando. Vou te pedir para você sentar ali. Isso. Pode ser. Vamos lá, meninos. Vamos com ele. E eu vou sentar aqui do seu lado. E eu queria que o senhor fosse... A nossa equipe vai mostrando, né? Os nossos cinegrafistas vão mostrando. Nossa, eu estou encantada. Além de professor, um homem aposentado como professor, porém, um guerreiro como artesão. Você mora onde? Eu moro no residencial Santa Sofia, Mocambinho. No Mocambinho. Eu sou do Mocambinho. Que maravilha. Olha, no Mocambinho tem um grande artista, um grande artesão, que faz peças belíssimas há tantos anos. Agora, sabe o que mais me incomoda? É o senhor dizer que o senhor prepara essas peças. Estão lá na sua casa e gente de fora ainda não teve a oportunidade de conhecer. Ainda não teve. E você sabe que isso é um orgulho para mim? Eu vou lhe dizer por quê. Porque agradecer a nossa produção por trazer esses pífanos, mas principalmente trazer você. Para eu contar um pouco da sua história. Olha, quando você fez o primeiro pífano, o que você achou mais difícil? Aquilo ali. Olha, quando a pessoa faz um pife... Eu comecei a fazer de PVC. Eu ainda não fiz de taboca, mas já tenho umas taboca para ser feito. Nossa! Então, é o seguinte, quando a pessoa faz um pife, é como se fosse uma peça, um dedo da mão dele. Não pode faltar um detalhe. É, não pode. E o seguinte, eu faço essa comparação pela seguinte maneira, como se fosse um filho. Se eu não pudesse, eu não vendia. Todo pife meu, eu fotografo. Oh, coisa linda! Gente, isso é lindo! Se eu pudesse, eu não... Era como se fosse uma mãe para um filho. A mãe não quer dar um filho para ninguém. Ela sofre junto com ele ali, é como os pifos. Agora, é impressionante, você fala com a alma quando você fala dos pifos. E é assim, é como uma mulher que é louca por roupas. Aí ela passa a ser uma empreendedora para trabalhar com moda. E aí ela começa a vender tudo aquilo que ela ama. Para ela passar a primeira peça, porque ela quer ficar com todas. Exatamente. Aí ela tem que realmente, e talvez seja isso que tenha feito você se resguardar tanto, fazendo seus pifos, e sendo na verdade uma arte guardada muito para você. Tem muito pifo bonito. Nossa! Agora vamos entrar nos detalhes. Vamos lá. Estou curiosa. Vamos lá. Por exemplo, esse pifo aqui é um pifo de PVC. Sim. Por que é PVC hoje? O cara não vai perder muito tempo hoje. Nós estamos no século XXI. Nós não vamos perder tempo atrás de taboca no mato. Você pode pegar uma taboca e pegar no nó de uma taboca e pensando que o nó da taboca é uma cobra. Porque taboca é ninho de cobra. Tem esse risco, é ninho de cobra. Então, naquela época não tinha tubulação. Sim. Por isso é que os índios começaram a fabricar os seus pifos de taboca. Porque era a única conexão que tinha no mato, que é a natureza. Tinha casas de construção. É, a natureza deu, não tinha. É verdade. Entendeu? É muito antigo. É muito antigo. E em Caruaru, eles vestem a camisa, né? Eles vestem a camisa. Agora, tem os estados que dominam o pifo, né? Por exemplo, Pernambuco, Bahia, Alagoa. Sim. Para mim, na época, quando o cara era vivo, o maior pifeiro que eu tenho hoje, na minha consciência, era João do Pifo, que acompanhava o finado do Ludo Gero. Agora, hoje não. Hoje nós temos, em evidência, nós temos o chal do pifo, nós temos o Mestre Gama, que também fabrica pifo muito bom, muito afinado. Nós temos o cara que revolucionou a história do pifo, é o Carlos Malta e seu pifo moderno. Ele pegou o pifo, botou instrumento de percussão, instrumento de sopa industrializado com o pifo no meio. Coisa mais linda. E assim, cada um que você faz, sai a música perfeita? Sai, a afinação. Nós temos vários pifos. Esse aqui nós temos um pifo arcado em sol. Esse aqui é um pifo arcado, que a gente diz, a armadura dele em dó. Então, toda pessoa que vai aprender um pifo, começa pelo dó, que é a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá entendendo? Nossa, que coisa linda. Agora, os pifos mais utilizados aqui no estado do Nordeste, são os pifos armados em dó, em lá e em sol. Por quê? E fá. Porque é a escala, o dó não tem acidente. Acidente, assim, é um dó, dó sustenido. Tá entendendo? Aí vai indo. Nossa, os músicos devem estar cantados agora. Eu tive que entrar, eu tive que entrar na teoria musical. Eu queria fazer um desafio com um músico que não aparece, de jeito nenhum. Eu não vou dizer quem ele é, mas assim, se ele pudesse vir pra fazer esse teste, será que ele consegue? Era bom demais. Sim, eu não quero falar o nome dele, porque é o seguinte, eu posso até falar o nome dele, porém não pode falar o nome artístico dele daqui do nosso programa. É assim. Produção, vê se ele topa. Gente, porque é muito interessante, ele é um músico, um grande músico, um grande profissional. Que maravilha fazer esse casamento aqui. Eu não sei se pra ele, vai, a coisa vai funcionar, porque eu sei que ele é bom no violão. Vai, vai. Mas assim... E afinado. Vamos ver se ele topa. Mas vamos lá, esses outros que você fez. Aquele ali é em lá. Sim. É lá. Esse aqui é em dó. Em dó. Esse aqui é em sol. Só que ele é desse tipo aqui. Ele é um sol vertical. É tipo uma quena. Quena é um tipo de flauta. Só que ela é vertical. E a outra que eu toquei é horizontal. Essa daí é difícil? Não. É difícil por causa da embocadura, mas tudo se torna fácil. Quando a pessoa quer, se torna fácil. Olha, eu tô pedindo a Deus que ele topa. E a outra tem um buraco aqui, ó. Que é pra dar o sustenido. Quem tem de música sabe que é sustenido. Meio tom, tom. Nossa, isso é muito interessante. E assim... E aí os materiais. Qual é o tipo de material que você utiliza? Eu vi que é PVC. É o PVC. Ele chegou. O alumínio e o cobre. Vê a história desse cobre, bem que rapidamente. Cobre. Sim. Toda pessoa que não tava pesquisando, eu chegava e disse, rapaz, me diga uma coisa. Tu conhece a pessoa que toca pife? Esse rapaz, toca pife. Era o final do meu pai, cara. Tocava pife do Ceará. Deixa eu segurar. E eu digo, e o pife dele? Rapaz, o pife dele... Você deixa eu segurar? Ótimo. O pife dele é de cobre. Sim. Porque aí é o cobre. Olha aí, vamos mostrar. É cobre. Ele é armado em dó. E ele é lindo. É armado em dó. Olha, ele é um pouco mais pesado. Destes todos, qual que você tem mais ciúmes? Não, todos eles. Não, principalmente esses aqui, ó. Que isso aqui tudo é pife modelo. Esses alumínios, tudo é pife modelo. Esses aqui é modelo, ó. E na hora de limpar? Quem é que limpa? É eu também. Não deu tempo eu limpar, porque eles vêm mais brilhando do que isso aqui. Meu Deus. Eu queria que o nosso músico maravilhoso, com gentileza, escondido... Após vocês fizeram essa surpresa comigo, meu irmão. Eu queria que ele tentasse... Esse aqui é o de dó, hein? O de dó. Ah, de dó. Cadê o de dó? Olha, você tá comendo a mão aí. Ele não quer aparecer, gente? Não, você vai tocar nele não, porque esse aí é virgem. Ah, esse aqui é virgem. Aqui, rapaz. Olha, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Só de dó. Vamos ver se ele consegue. Presta atenção, hein, gente. Nosso músico... É, toque aí o asa branca, que é melhor, mais fácil. É o hino. Ou responsabilidade. Bora lá. Faz aí o... Ele não quer aparecer, hein, gente? Ele não quer aparecer. É o hino aqui, ó. Bora. Esse pritinho aqui, pritinho. Vamos lá. Não, é assim. A mão esquerda pro fora. Tampando os três dedos. Assim? É. E o soco do lado esquerdo. Então vira. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Isso. Não, não, não. A esquerda. Vamos aqui. Posso levantar, né? Pode. Você fica aqui. Você fica aqui. Bora aqui. Vai tocar junto comigo. Olha. Vem, Del. Vem. Manda, Del. Del, vem. Olha, ela fiam bom propaganda. Diz que você é um músico, né? E eu pensei que você vinha. Será que um saxofone, um clarinete? Vamos lá. Então aqui, ó. Pega o pifo na horizontal. Isso. Aí a mão esquerda vem por fora. Um, dois, três. Tem que ficar na tua boca. O buraquinho. O buraco aqui, ó. O buraco tem que ficar... Isso, aí porque ele é canhoto. Ah, ele é adestro, né? É. É canhoto. Vai lá. E o outro aqui vem por dentro. Então se tu é adestro, é assim, né? Ó. A tua direita vai ficar por fora e tua esquerda vai ficar por dentro. Vamos lá. É. Deu certo? Não, ele tá fazendo assim, né? É assim. É um pós por dentro. Isso. Agora você acertou. Tira esse som aqui pra mim. E o último fica... Mas o último ele ficou sem colocar o dedinho. É normal? O pessoal vai usar três dedos da mão esquerda e três dedos da direita. E o sopro. Ele vai explicar pra você e pra todos nós como é que se faz um pífano. Primeiro, quais são os passos, hein, Herculano? É, os primeiros passos é o seguinte. Você tem que ter um cano. Um cano de vinte. Um cano de vinte. É, que é chamado de meia, meia polegada. Sim. Vinte. Vai passando pra mim que eu vou colocando aqui. Depois vem uma regra. Você vai precisar de uma regra pra você medir. Certo. A distância dos furos. Aham. Você vai precisar dessa outra regra aqui pra você alinhar os furos, certo? Depois você... O negócio aqui é... Interessante que... Agora eu fiquei curiosa. Quer dizer que essa outra que você tem aí do lado, isso aí é de um guarda-roupa, não é não? É um perigo. É, é de guarda-roupa. Olha aquela pecinha que fica na gaveta. Você vai ver a utilidade dele. Pronto, né? Olha. E depois você tem que ter a medida. Quer aquela partezinha, ó. Então, ó, pra cortar o cano, como eu já peguei aqui a matriz aqui, qualquer pifo desse cortar, e ele corta certinho, porque se você for cortar na regra, quem não tem... Não fica bem lixado, não fica lixado, né? É, exatamente. E esse aqui ele corta bacana. Então, já marquei aqui e vamos lá pra não perder tempo. Ai, que interessante. Ele é ótimo. Isso aqui eu fui me profissionalizando e fui atrás dos materiais. Aqui, ó. Tem uma rocha aqui. Ó. Aí, ó. Olha só, gente. Rapaz, mas sai uma maravilha. Corta alumínio também. Também alumínio? Isso aqui, corta. Isso aqui, ó. Aí você vai só arrochando e, ó. Errar que ele caiu um pedaço. Pronto. Olha, em primeira mão, no Bom Dia News, dentro do estado do Piauí. Gente, coisa linda. Agora aqui, eu vou usar a lima. A lima, rapidamente, pra tirar essas criações aí aqui, ó. Ai, que interessante. Aí eu vou aqui, ó. Tirando essas barbelazinhas que ficam aqui, ó. É. Depois eu venho com a faca e tiro a de dentro. Pra ficar bem tirado. Depois eu aliso aqui com a faca, só pra tirar as criações que ficam aqui, ó. Que maravilha. É, no pife já tá pronto. No serrote seria mais complicado, né? É, que você não saia retinho. Não, ele sai perpindiculado. Perfeito. O corte. E aqui, ó. Olha aqui como é que vem aí, ó. Sim. Ó. Olha que fica aqui, ó. Então você usa aqui, ó. Pra tirar essas criações que ficam por aqui, ó. Nossa, que bela. É, já que o pife tá pronto. Muito interessante. Agora ele demora mais um pouco, porque não é de metal. Sim, acredito. Então você tem que usar a furadeira, certo? Aqui, você só usa a furadeira se você quiser. Você pode até com uma faca. Você consegue fazer os pontos. Fura com a tesoura. Viu? Você tem uma tesoura. Agora aqui, aqui vai, ó. Você pega a régua. Isso aqui é uma peça de guarda-roupa. Muito interessante. Qualquer posição que você botar, ela tá reta. Qualquer posição. Então você chega, faz isso. Cadê o lápis? Cadê o lápis? É que nem costureira. Alguém pegou meu lápis. Tá no martelo. Tá pertinho do martelo. Ah, sim. Tá expandindo. Pronto. Aí você faz isso. É coisa de costureira. Você faz isso, ó. Depois que você marcou aqui, você vem na distância. Você pega esse pife aqui, ó. Que já é modelo. É. Então pife aqui, ó. E vai marcando. Com essa linha aqui, vai marcando os furos, ó. Essa questão da distância dos furos também influencia? Influencia. Porque um pife em dó, ele tem que ter a distância, a distância dos dedos. Ó, esse instrumento foi, os índios fizeram ele baseado na mão. Aham. Ó. Ele pegou aqui, fez o furo, começou a soprar e colocou o dedo. Se ele botar o dedo muito longe, ele vai sentir dificuldade em digitar. Então ele faz isso aqui, ó. Botou essa distância, marcou, botou o outro aqui, ó. Marcou, soprou. Agora vamos lá. Muito interessante. Agora aqui, ó. E agora aqui. Eu uso isso aqui porque eu faço em série, né? São muitos. Mas a pessoa, como aqui o flautista que quer aprender aqui, pode fazer em casa com a tesoura. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Um grande professor. E eu vou dizer outra. Nós não vamos mostrar todos os detalhes, não. Você vai ter que aprender com ele, obviamente. Aqui são só algumas pitadas de detalhes. Não é isso? Eu gostei. Ele pulando maravilhoso. Agora nós vamos mostrar. O senhor fez um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta o sétimo. É, que é porque mudou a... Aqui a furadeira. A furadeira. A polegarada da furadeira. Por que que muda? Muda porque já tem assim um... Tem que ser maior? Não, menor. Menor. Isso aqui é nove milímetros, nove, oito. Nove, 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 oito. Agora me explica por quê? Aqui é onze para doze na embocadura. Por causa da... É, pra o açaí perfeito. Porque se você fizer o buraco de mais, sai mais sopro do que nota. Sai. E não sai a nota. É fera do que faz. Como é que é especialista? Graças a Deus. Me dedico, ainda estou estudando cada vez mais. Vamos furar pra quem está em casa? É. Bora. Já estou curiosa. Olha aqui. Segura aí. É ligeiro. Pronto. Que coisa linda. Muito bom. O senhor demora quanto tempo pra fazer cada um desses pífanos? É meia hora. Meia hora. É meia hora. O senhor já chegou a fazer quantos pífanos num dia? A história é assim. Quando eu comecei a fazer os pífanos, eu passava de dois, três dias, porque não tinha os equipamentos. Sim. Eu ia furando com a cor e demorava muito com a... E os dedinhos, como é que ficavam? Não. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá entendendo? Nossa. Furando com a tesoura. Aí depois veio a ideia. Eu comprei o ferrinho de esquentar, só... Aí o senhor foi criando toda uma técnica sua? Tá entendendo? Agora aqui, ó. Para o pife ficar com o som perfeito, eu vou introduzir essa coisa aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Tô fazendo muita força. Então, por isso que eu trouxe o martelo, ó. Tá certo? Certo. E aqui eu vou tirar a medida aqui, ó. A medida interna, ó. Aqui. Então eu tiro, põe nesse outro. Quando ele chegar... Olha. Olha, já tem mais uma coisinha. Não. Ah, não? Eu não. Agora vai dar. Eita, rapaz. Olha aqui, ó. É a medida interna, ó. Mediu aqui, jogou aqui dentro. Uma coisinha de diferença, porque senão o distorço soma. Gente, isso aqui é riqueza. Aqui no Bom Dia a gente traz valores profissionais excelentes. Assim que é o Bom Dia, pra somar tudo. Deu certo aí? Tá dando. Respeita, rapaz. Tá danado aqui. Nunca fiz assim. O Bom que o senhor tá se sentindo em casa, não tá? É. Não, tô tranquilo. Tô tranquilo. Vou lá. Aí, ó. Agora ficou, ó. Tá rápido. Cachou. Agora aqui, só bota no torno. Esse torno me ajudou muito. Quando eu não tinha ele, eu penei demais. Mas agora aqui é só, ó. Já faz muito tempo que o senhor tem ele? Vai, faz tempo. Vai, faz tempo. Rapaz. Terminou aqui. É muito interessante. Lapida. Ah, enquanto o senhor vai lixando aí, eu vou dando outras informações. Vai, fica em casa. Fica em casa. O senhor domina o pedaço aqui. O senhor é o dono dessa situação todinha. Vai terminando aí. Pra gente ir mostrando. Gente, eu tô muito encantada. Meu Deus. Obrigado. Que coisa linda. O pif já tá pronto. Já tá no ponto. Não, pera lá. O senhor já vai tocar? Segura. Não é assim, não. Segura. Olha, gente, eu tô encantada. Meu Deus do céu. Você disse que já dá pra tocar? Ah, tá no ponto o pif. Já? Já tá no ponto. O que você acabou de fazer? Já agora. Tem certeza? E som perfeito. Só um somzinho antes de você se levantar pra tocar. Só um somzinho pra gente. Mostra pra gente. Peço pro meu príncipe, que é o príncipe da esposa dele, se levantar. Porque você vai terminar o programa hoje com a gente cantando. Ou melhor, olha. Não, cantando. Peguei ele de novo. Claro que tô cantando. Ed, ele não conhece a gente. Ele tem que vir mais vezes pra cá, né? Ou o Del só na próxima. É porque o Del, ele mexe com o som lá, mexe com tudo. Só na próxima. Mas antes de a gente encerrar o programa, eu queria terminar o programa primeiro, agradecendo a Deus pela sua presença. E é claro que a gente não pode deixar também de terminar o programa com a mensagem. E antes de você tocar, eu queria terminar com a mensagem de hoje, que vai especialmente pra você que acompanha o nosso programa. Eu não iniciei com a mensagem, mas eu vou terminar com a mensagem. E eu quero que você fique aqui do meu ladinho. Vá pegando logo o pífano, tá bom? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. Quando você tiver que orar, peça de todo o teu coração. Não crie um modelo pra oração. Simplesmente crie uma oportunidade de você conversar com Deus e passar pra Ele aquilo que você sente no seu mais íntimo. Deus ouve os humildes. E o humilde não faz um momento tão especial se tornar um momento simplesmente jogado por palavras ditas de qualquer jeito. Quando a gente vai orar, a gente tem que orar de todo o nosso coração. E tem que colocar todo o nosso sentimento. Orar não é um modismo. Orar é um momento que você tem de ti para com Deus, pedindo algo, conversando com Deus com o maior sentimento do seu coração. Por isso, presta atenção. Presta atenção em tudo que você faz, porque Deus conhece o seu coração. Eu não, mas Deus sim. Não vá se preocupar com o que o outro pensa. Não faça nada pra chamar a atenção do outro. Porém, chamar a atenção de Deus, porque é pra Ele, é para Ele que você vai dedicar o seu sentimento maior, porque Ele é quem cuida da gente. Então, eu quero encerrar hoje o programa. Primeiro dizendo que tudo que você tem é lindo e maravilhoso. Ainda quero o teu prazer de pedir pra nossa equipe, viu Lorena, ainda fazer uma matéria lá no ateliê desse meu querido, pra que a gente possa mostrar tudo muito lindo, mais lindo do que a gente tá mostrando aqui, porque você será sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Aqui pelo WhatsApp. Sim. 8819-8867. Sim. 9801-1215. 8842-9427. Vou falar de novo, que eu sou é dessas. Você pode ligar aí, tá, pro Herculano através do 98819-8867. Eu vou falar com ele lá no WhatsApp. Com o Lucas, 9801-1215 ou 8842-9427, que é o telefone da patroa. Isso. Ela resolve tudo também. Quero agradecer pela... Eu seguro isso aqui pra você. Quero agradecer pela sua presença. E vamos terminar com música? Vamos. Eu queria lhe fazer uma permissão aí. Se você me permite, eu dá só um alô. Deve? Um alô pra galera. Um alô pra galera do Mucambi, que aprecia o Bazé do Pife ou Herculano do Pife. Oh, maravilhoso. Porque se você não aprecia, meu filho, você não sabe o que você está perdendo. Muito obrigada, meu lindo. Obrigado. Vamos terminar com essa linda... É, pode começar. Música maravilhosa. Vamos lá, gente. Beijo. Bom dia, Nil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.